A Guerreira Sai da minha frente! Enquanto uns já escolheram o caminho a seguir Você pode achar a minha família biológica no Brasil? Outros não fazem a mínima ideia do que os espera Eu aceitei a proposta da Lívia para trabalhar Theo é que não tem dúvidas Eu não sou nenhum moleque Pelo amor de Morena, ele é capaz de tudo Isso é por ontem A Guerreira, hoje à noite na SIC